Aí você deve estar aí pensando, tá, vou ter que esperar as peças secar pra eu usar o rolinho de novo, eu tenho que lavar ele de novo? Não. Sabe o que você faz? Então, assim, quando você tem vaso, garrafas ou potes, é bom você botar um barro dentro de um vaso, botar umas estacas fininhas pra que você bote as peças em pés dentro do vaso e elas vão secando, tá? Aí quando secar essa parte aqui, você vira, faz essa outra parte aqui. Então, gente, você não precisa lavar o seu rolinho nem seu pincel pra esperar secar. Olha o que você faz, mas isso não é por muito tempo não, tá? Deixa assim, ó, dentro do saquinho, dá uma torcidinha aqui e depois é só usar novamente.